Eu sou Rafael Almeida, eu tenho 32 anos, eu sou editor do Feira Moderna Zine, sou responsável pela Latitude Zero Produções, uma produtora independente que atua com a galera do meio underground há pelo menos uns 10, 11 anos e quando o Adriano me propôs essa ideia da campanha Jovem Fica Vivo e como consequência o circuito Jovem Fica Vivo, com o evento aqui, vamos fazer em São Gonçalo, vamos fazer no centro do Rio também, outras datas e o que me vem na cabeça basicamente foi o seguinte, foi uma conversa que eu tive com o Alexandre Bolinho da banda Copos Sujos na época das manifestações e que o grande lance era como que a gente pega tudo isso que a gente faz há muito tempo, que a gente gosta muito, que é a coisa do meio underground, do punk rock, do hardcore e letra de protesto e tudo mais e como que a gente transpõe isso ou coloca isso de uma forma mais prática no dia a dia da molecada. O cara vai no final de semana no show, ele grita, ele bebe, ele faz uma série de paradas, ele repete ali o refrão de protesto e tudo mais, mas fica faltando a aplicação disso no dia a dia. É um pouco mais além, porque pelo menos para a nossa geração é assim. A coisa transpõe a ideia de, tipo, eu só ouço a música. Não, eu ouço a música e eu quero praticar o que eu ouço ali no meu dia a dia. E a grande questão era como que a gente faz isso, como que a gente coloca isso para o público de punk rock, de hardcore, o pessoal interessado em música. A ideia do circuito Jovem Fica Vivo e de tentar levar não só shows, mas esse tipo de discussão, de debate para a molecada me sou extremamente interessante e pelo seguinte, porque dá um passo a mais. Não é só colocar a banda para tocar, não é só colocar a galera para ouvir som. A gente quer colocar o pessoal para refletir a respeito daquilo que eles estão vivendo e como que aquilo ali entra na vida deles. Nós, tipo, a ideia, essa campanha, esse circuito é um primeiro passo de alguns outros que a gente ainda pretende dar, tem algumas coisas a mais a serem feitas para solidificar isso, solidificar essa ideia. E nós estamos começando aqui. E não haveria uma figura mais emblemática ou mais correta ou certa para a gente usar como fio condutor dessa discussão, dessa ideia, que é a figura do Hedson, que talvez seja uma das criaturas mais importantes para o underground nacional, desde que a gente tem referência de underground nacional, de hardcore e de punk aqui no Brasil. As ideias e o que a obra da banda cólera representa para a gente, e eu creio que representa para muito mais gente, é o que representa exatamente o que a gente quer dizer com a campanha Jovem Fica Vivo. Não é só você curtir o som, não é só você ir no show, tem um pouquinho além disso, tem um pouquinho mais do que isso. O que você ouve, o que determinada música, o autor te diz, ele tem que ser necessariamente, você tem que refletir em cima daquilo e transpor aquilo para o seu dia a dia. E é um pouco disso que a gente quer passar, que a gente quer discutir com a garotada, com o Jovem Fica Vivo. E para o Feira Moderna é um prazer poder participar desse projeto e ter dado o pontapé inicial nisso junto com a Concausa, junto com o Adriano, com o apoio da Deice, da Revoluta Produções. E até a próxima.